Transforma, materializa através de alguma linguagem, de uma mídia e cria essa realidade. Tudo que estava aqui não existia. Isso daqui tudo foi resultado de um pensamento que projetou a sala, projetou isso, projetou isso e estamos dentro dessa realidade que não existia, nós pensamos, projetamos e se tornou real. A realidade é construída nesse processo. No caso específico da imagem, da visualização, eu coloquei três itens, a mímica, o chroma key, que é um processo de vídeo, você pegar uma imagem, jogar outra e sobrepor, e a realidade virtual. São três momentos, acho que... Essa questão nossa com as coisas reais, quando o mímico, sei lá, ele começa a fazer a mímica, ele começa através dos gestos, né? Ele traz na cabeça de todo mundo alguma coisa. Eu estou trazendo uma forma aqui, né? Que forma que é essa, né? Todo mundo materializou essa forma através de algumas características que eu fiz, dessa forma. Todo mundo materializou na cabeça, né? Então aqui teria que ter um vídeo mesmo, mas ele pega uma flor e... Não existe a flor, mas todo mundo, ele materializa na mente de todo mundo essa flor. A gente vê que pelo chroma key, é um processo do vídeo, a gente pegava esse objeto e o homem e somava. Põe o que é feito no centro. Pega vocês, põe num outro contexto. Então tira todo esse contexto e põe num outro contexto. Só que fisicamente esses dois contextos estão separados, né? Não existe relação física. É o que acontece aqui. Na parte de cima tem tudo azul, ele pegou um céu e jogou lá no fundo. Mas visualmente são juntos, mas fisicamente estão separados, né? Nesse trabalho aqui, desse sistema digital, o que ele faz? Ele pega essa imagem, pega o humano e joga lá dentro e fisicamente isso daí está conectado. Aqui, ele está tocando uma harpa no espaço real. Na imagem, a gente vê a harpa. Mas no espaço real, a harpa não existe. Mas na imagem, a gente vê ele tocando e escuta o som da harpa. Como ele tem objetos também que ele pegava, né? Esse dia deu um nó na minha cabeça. Eu falei, qual que é o real? É a imagem ou é o real? Porque ele era uma mentira. Ele estava fazendo gestos no vazio. Mas na imagem, não. Na imagem, eu ouvia ele tocando a harpa e escutava a harpa. Qual que é o real? Isso aí vem acontecendo nos jogos de futebol. A gente vê quando tem essa simulação que joga uma imagem em cima do real, né? Para a gente poder comparar. Ou essa coisa que na cirurgia, na medicina, os médicos cirurgiões operam em cima da imagem, não do real, né? Tem várias tecnologias aí onde, sei lá, mesmo de realidade aumentada, que você precisa projetar a imagem do braço em cima do braço do paciente e operar pela imagem. Porque a imagem revela mais coisas do que o real. Aqui, até a distância, ele pode operar, observando a imagem. E aqui, a realidade aumentada, a pessoa está mergulhando dentro de uma piscina, mas através de um óculos, né? E a piscina está toda mapeada com imagens do oceano. Então, para onde ela olha, ela vai ver, né? Para a mente dela, ela está em outro lugar. Não está numa piscina. Eu vou pular a parte histórica, eu falo como as gerações surgiram no Brasil, eu vou pegar só um exemplo de uma obra para vocês verem como que é fazer uma obra conceitualmente. O grupo que eu trabalho chama Sai Arts. A gente começou primeiro a trabalhar nos anos 90 com esse conceito de que não era mais objeto, que era obra de arte, não era espaço, que era obra de arte, mas sim sistema, que era obra de arte. Quer dizer, a obra de arte é um sistema, mas aí a ideia é que não é objeto, não é espaço, mas sistema que é a obra, não é matéria, é um sistema que é a matéria da obra. A gente fez vários trabalhos que a gente conectava várias coisas e o trabalho só se realizava se essas coisas aconteciam. Então, o trabalho não estava aí. O trabalho era resultado da conexão com outros trabalhos que estavam em volta. Ele não existia, ele só existia quando os outros trabalhos existiam. Então, aí no centro, ele tinha conexão com várias instalações. Então, quando uma instalação era ativada, mandava alguma informação para ele. Esse daqui também era um outro, chamava retrato, era um sistema onde a pessoa, os monitores, era bem simples, tinha uma câmera e um monitor, só que estava tudo invertido. Então, a pessoa se olhava de frente, mas nunca conseguia se olhar de frente. Ou ela olhava um lado, de cima, de baixo, do outro lado e tal. E se ela se virasse também, todo esse sistema virava, não adiantava. Mas é interessante aquela coisa do ponto de vista, que é um sistema que a pessoa nunca consegue se ver de frente, como um espelho. Minha filha foi lá, tinha três anos, deitou no chão e estava se olhando no monitor. Ela pegou a câmera que está de cima, então ela olhava o monitor e a câmera. Quer dizer, a gente nessa postura rígida, de sempre ereto e tal, não pensou nessa possibilidade. Que se mudasse o eixo, ela desmontou o trabalho, mas não contamos para ninguém. Porque nenhum adulto foi lá e deitou no chão. Entre meios também, a gente trabalhou no prédio de Itaú, cultural lá em São Paulo, e pusemos sensores, câmeras, no prédio inteiro. Espalhamos fios pelo prédio inteiro, captando várias instalações, coisas assim, e criamos um sistema. Quer dizer, o pessoal ia lá e falava, mas eu não vi a obra. Eu falava, não dá para ver. Não é uma obra para ser vista. Onde está a obra? Está naquele monitor, naquele som, não está, está espalhado, é um sistema. E esse projeto de geração, a gente recebeu um convite do Itaú Cultural, que num evento chamava assim, Pensando o Próximo Milênio. E a gente sempre montava essas instalações com um monte de fio para cá, fio para lá, e chega na hora, não dá contato, não funciona. No próximo milênio a gente não quer nada disso, nem fio, nem tomada, nem eletricidade, nem computador, nada. Vamos pensar um projeto que não precisa mais nada disso. Porque para o próximo milênio é possível que isso daqui ainda vai estar existindo. Vamos pensar outra coisa. Então, nós pensamos na questão do girassol, na questão de como ele se movimenta observando o sol. Daí começamos a pensar, vamos fazer com o mecanismo. Mas eu falo, não, mecânico não, vamos fazer com o sistema mecânico. Daí a gente começou a discutir. Chamamos um engenheiro, tal, eletrônico. Chamamos, falamos a energia solar. Na época, a energia solar é legal, não vamos usar a eletricidade. Chamamos um engenheiro especialista em energia solar. Quando a questão de discutir, daí ele trouxe um engenheiro de materiais inteligentes. Esse Jorge Otubo. Ele trabalhava com, ainda trabalha, pesquisa um metal com memória de forma. É um metal, um arame, assim, que você põe uma forma e aquece a uma temperatura, vamos dizer, 30 graus. Daí você pega o metal e desentorta, faz o que você quiser. Quando ele começa a se aquecer e chega na temperatura de 30 graus, ele desenha aquela forma. Daí pensando, ó, sol, vamos chamar um astrofísico para ver se dá algum insight. Chamamos um soleno da USP lá, para discutir sobre o sol, essa relação e tal, né. O engenheiro Jorge Oliva, que era de energia solar, né. E a gente começou a discutir. O paradigma era assim. Da mesma forma que o Van Gogh tinha feito toda a obra dele observando essa aparência externa, física, da natureza, a gente estava observando o sistema interno da natureza. Como a beleza desse sistema, do girassol. Tem uma beleza lá também. Não é só a beleza da cor, da textura, da forma. Mas tem uma beleza também nesse movimento, nesse processo que ele faz, né. De sobrevivência, de ficar observando o sol, se movimentando. Então era isso daí que a gente está trabalhando. Então a gente juntou todo esse pessoal aí. E começamos daí essa questão. A gente tem uma ideia. Então a ideia era essa. A poética era trabalhar com essa questão do funcionamento interno da natureza, dessa beleza interna desse sistema do girassol, mas com uma tecnologia que...